Vamos dar uma breve introdução do tópico de hoje, que é referente à mineração. O que podemos mencionar de mineração é que esta é uma atividade que representa uma das mais importantes atividades econômicas do mundo, sendo essencial no desenvolvimento e no progresso da sociedade. Aqui representamos, vou tirar aqui, aqui estamos observando as principais minas que se encontram em solo brasileiro, as quais estão sendo delimitadas pela polinínea em verde. O que estão observando vocês aqui é só uma figura do que é uma mapa interativa e dinâmica, onde nós encontramos minérios que são explorados, assim como a localização da mina e a mineradora. Então, na atividade de mineração se encontra o método de labra, que consiste em técnicas de extensão de minério, e existem diferentes metodologias. Agora, as minas podem empregar mais de um método de labra, sendo os dois principais correspondentes a um meio ambiente em que se desenvolve, como a primeira, a mina subterrânea, e a outra, a mina ocea aberto. Hoje nós vamos referir a mineração ocea aberto, no qual o minério é encontrado em depósitos com menor profundidade, ou bem próximas à sua superfície, onde normalmente o minério é explotado até seu agotamento. Então, voltando para a figura que o Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, concentrándose a maior parte das companhias mineradoras como a Vale, como a San Marcos, a CBN, M, como o Torantin, entre outras, eles estão concentrados nas regiões sudestes brasileiras, em estados como Minas Gerais ou São Paulo. Mas também encontramos mineradoras ao norte do Brasil, em Pará, em Rondônia e Amazonas. E também no centro-oeste, nos estados de Goyas, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, de forma geral, a mineração ocea aberto, e a mineração subterrânea, ele existe, tem uma sequência de passos que define qual é o caminho que a mineração faz desde a exploração de minerais ao fechamento da mina. Então, esse procedimento começa com a exploração mineral, onde são realizados estudos preliminares, é dado um reconhecimento biológico, para que depois, a partir dessa etapa, seja dado um planejamento, que avalie o custo de produção, que selecione o maquinário, que defina o preço do mineiro, e também que se planeje as etapas seguintes, como, por exemplo, como será dado o fechamento da mina. Então, já depois disso, dado o desenvolvimento da mina, ou seja, que é feito a construção de vias de acesso para chegar na zona de mineração, e inclusive para que a maquinária chegue lá também. Então, aqui nessa etapa de desenvolvimento da mina, também são construídas estruturas para os escritórios, e algumas redes de telecomunicação, e instalações que se precisam durante as etapas seguintes. Então, aqui, a partir dessa etapa, já começa a etapa de produção, onde é dada a extração do minério. Então, aqui, decenas de equipamentos explosivos, eles são usados no preparo da mina para as operações de labra, as quais são controladas em tempo real. E assim, as excavadoras retiram diariamente toneladas de minério, sendo esse material retirado, conformado por estéril, e minério o qual seja transportado por caminhões. Para quê? Para o fim de um tratamento, onde serão removidos as impurezas por diferentes metodologias, metodologias físicas, metodologias químicas, ou metodologias fisico-químicas. E já, posteriormente, nesta etapa também, é abordado o gerenciamento do relleito, que é justamente o resíduo orindo do tratamento dos materiais extraídos, surgidos após a separação do mineral. Este passo é muito importante aqui, e é, na verdade, um passo de grande estudo, já que este material, ou seja, esse relleito, atinge volumes altos que precisam de ser depositados em cavas e em reservatórios que estejam formados por barraias, as quais tenham uma grande extensão de área nos complexos minerários. Então, aqui, o que é importante? É importante avaliar a capacidade de enchimento e o tempo de deposição. Então, essas avaliações, elas são dadas em uma análise de adensamento pelo fato do comportamento que apresenta o relleito. Então, neste webinar, hoje nos focamos em apresentar como a solução biotécnica da Bainley, ou PLAXIS-LE, ela nos ajuda a avaliar este tipo de análise, o qual é requerido em todo o projeto de mineração. Tá? Então, vou apresentar aqui a agenda deste webinar. Primeiro, vamos a dar uma breve introdução, uma apresentação das soluções biotécnicas da Bainley. Vamos a continuar com uma parte teórica bem rapidinha do adensamento 1D para pequenas deformações. e vamos abordar como que é dado esse adensamento pseudo-tribimensional, o qual é considerado para grandes deformações em PLAXIS-LE. Vamos continuar mencionando os problemas de adensamento na indústria da mineração e vamos quase finalizar com um exemplo de aplicação o qual trata sobre a deposição de rejeitos numa acaba de mineração empregando o software PLAXIS-LE. Tá? E finalizaremos com umas conclusões. Então, só para lembrar para vocês, nós somos representantes das soluções biotécnicas da Bainley. Até o ano passado, 2020, nós representávamos produtos como PLAXIS e SOYVISION. Mas agora, este ano, 2021, as coisas mudaram. SOYVISION já não é conhecido como SOYVISION, agora ele é chamado de, ou tem outro nome, ele é apresentado agora como PLAXIS-LE. Tá? Então, a família do PLAXIS-LE é mais grande agora. Temos agora PLAXIS-2 e 3D-LE e o PLAXIS-Designer e o estándar o bem conhecido PLAXIS-2 e 3D. Que agora também é chamado de PLAXIS-FE pelo fato de que ele trabalha baseando-se no método de elementos finitos. Tá? Então, vamos a dar uma breve definição do que faz cada solução biotécnica do PLAXIS. Temos aqui o PLAXIS-Estándar 2D e 3D. Neste ano foram adicionados dois modelos constitutivos bem requeridos, o modelo do PM4-C e o modelo do NORSAM Esses modelos são para avaliar o potencial da liquefação muito requeridos em baralhas de direitos da mesma forma que o modelo constitutivo do Yuxi-SAM E esses software o PLAXIS-2 e 3D eles têm diferentes módulos para trabalhar diferentes tipos de análises. Temos o módulo plástico que de forma geral ele avalia a tensão de formação na condição drenada e não drenada focándose principalmente em alterações de formação de sol e arroja que envolvem problemas biotécnicos como escalazões como aterros como fundações profundas e superficiais túneis e outros problemas biotécnicos. Também temos o módulo do Safety que ele avalia a estabilidade de taludes baseando-se na redução dos parâmetros de resistência. Temos aqui também o módulo do Consolidation que é para o módulo de adensamento que é para avaliar a dissipação dos excessos de puro-pressão dependentes do tempo. Outros módulos também encontrados no PLAXIS estándar 2D e 3D é o módulo dinâmico que é para avaliação de vibrações e fundações e também é um módulo dinâmico com efeito de consolidação. E finalmente um módulo que é para avaliar as análises das ciências de fluxo nas zonas não saturadas e o comportamento do solo de forma acoplada quando já se considera as mudanças das propriedades e o desenvolvimento das deformações. Este módulo é o fully coupled to all deformation. E por outro lado o que mudou a mudança significativa que mudou de Soy Vision para PLAXIS LE encontramos o PLAXIS Designer agora este módulo ele faz gera superficies a partir de diferentes arquivos input que você pode inserir no software com diferentes extensores também cria diferentes ou cria modelos conceituais complexos em 3D e importa arquivos e exporta da mesma forma modelos conceituais para uma análise numérica em outro módulo do PLAXIS LE dependendo do tipo de análise. E aqui o antes conhecido como SbSLOPE SbFLAX ou SbSOLID eles agora estão integrados dentro do PLAXIS 2 e 3D LE representando-se através de módulos como SLOPE Stability que para variar estabilidade e detaludes pelo método de equilíbrio limite aqui temos ferramentas bem importantes como o Multiplane Analysis que para variar estabilidade em diferentes sesões diferentes locações considerando superfícies de ruptura em 2D ou 3D outra ferramenta que se encontra neste software é o material Volume Mesh que para gerar ou criar modelos biológicos complexos para representar de uma forma mais realística os modelos conceituais outro módulo que também encontramos no PLAXIS LE ou módulo de Consolidation que é um módulo que será empregado neste webinar para avaliar o adeusamento para pequenas e grandes informações em sistemas de 1, 2 ou 3D encontramos também módulos como Ground Water ou Dinâmico mas eles não serão abordados hoje nada mais os estou mencionando já então agora centramos na parte teórica começando com o adeusamento 1D mas começamos definindo primeiro dois termos bem importantes que distinguir o primeiro compreensibilidade e o segundo adeusamento qual é a diferença entre eles o primeiro compreensibilidade ele é uma propriedade é uma propriedade que todos os solos experimentam que todos os solos possuem de se deformarem quando são submetidas a caras ou a forças externas e por outro lado o adeusamento ele é um fenômeno é um fenômeno particular de solos argilosos que se pode definir como uma deformação que ocorre em solos argilosos devido à dissipação dos excessos de propriação então basicamente essa é a diferença e a partir disso já vamos a definir de uma melhor forma o conceito de densamento com a analogia de contínuo nosso reservatório ele é apresentado por uma mola pelo fato do comportamento elástico que ele apresenta o disco o pistão esse material poroso ele faz referência a camada sobrejacente e a posição do nível de água ele indica que o solo se encontra saturado e aqui a válvula essa válvula ela permite que a água possa sair do sistema e portanto ela representa neste ensaio a permeabilidade do solo adicionalmente é observada aqui uma carga P ela representa o peso de solo sobrejacente então para esta etapa que é a condição inicial aqui não temos nenhuma variação já seja de propressões ou de volume e aqui a tensão efetiva ela é calculada a partir do carregamento sobrejacente então para que para que o fenômeno de adençamento ocorra tem que existir uma variação de carregamento neste caso um incremento da força P aqui imediatamente ou seja num tempo igual a zero toda a carga que está sendo imposta ela é suportada pela água e o que quer dizer isso pois que as partículas de solo elas não suportam esse incremento de carga então toda essa carga que está sendo suportada pela água ela é transformada num excesso de propressão tá e ainda aqui aqui ainda não temos nenhum porcentagem de adençamento devido a que a água ela é incompressível e além disso que não temos nenhuma deformação tá então esta condição que se representa no ensaio quando se fecha a válvula tá então já depois de certo tempo para um para um tema maior que zero a água já começa a dissipar tá ou seja aqui abrimos a válvula tá e aqui acontecem duas coisas primeiro que solo se deforma porque este incremento de carga gera uma expulsão dos excessos de propressão por meio da válvula que como já mencionei representa permeabilidade do solo e por tanto essa água escapa lentamente fazendo referência a que se está avaliando um solo artiloso com baixa permeabilidade tá e então conforme essa água é dissipada a carga que era totalmente soportada pela água em um tempo de igual a zero essa carga começa a ser transferida para os graus de solo e então a partir disso podemos dizer que temos incrementos de ascensores e ativas e além disso essas partículas de solo se reorganizam tá o que quer dizer que para essa analogia como que se representa quando a mol se deforma tá então até aqui já teríamos uma porcentagem já de adensamento que depende assim dos excessos de propensão tá mas até quando é dado esses excessos de propensão até quando consigo ter no meu solo esses excessos de propensão pois até o infinito as considerações é isso que os excessos se dissipam totalmente no infinito ou seja num tempo infinito já não teremos excessos de propensão a carga agora será suportada totalmente pelos graus de solo o que quer dizer que a tensão efetiva terá em conta esse carregamento ou análogamente que essa mola suportará toda essa variação de carregamento tá então análogamente assim é que é explicado ou descrito o fenômeno do adensamento tá então a partir disso já vamos definir as hipóteses ou as funções que são consideradas na teoria de adensamento de Tersaghi a partir do mencionado anteriormente tá como primeiro que o solo é homogêneo e está totalmente saturado segundo a compressibilidade da água e das partículas individuais dos solos eles são especiais tá as propriedades do solo eles não variam durante o tempo durante o fenômeno tá durante o tempo que ocorre esse fenômeno tá também que existe uma linearidade entre a variação do índice de vacíos com a tensão efetiva tá também que essas deformações ocorrem apenas na direção vertical não temos deformações horizontais na direção x ou y tá e que isso é uma teoria para pequenas deformações tá e também que o fluxo de água ele é dado apenas verticalmente como as deformações e obedece a lei de Darcy e aqui é efetiva ou é válida o princípio de tensão efetiva tá então como que se obtém essa equação de adensamento a equação governante de adensamento pois a partir da equação de continuidade tá então com essa equação de adensamento é possível determinar para qualquer instante e em qualquer posição neste caso para uma profundidade o grau de adensamento o grau de adensamento que experimento em uma camada de solo indicando assim a quantidade o valor dos excessos de progressão que contenha ainda o solo tá essa expressão da equação governante ela depende do fator tempo neste caso está sendo apresentada dependendo do fator tempo e da profundidade dimensional que depende de parâmetros como o coeficiente de adensamento a espessura da camada que está sendo dividida para o número de fases de direnagem a permeabilidade o índice de vacios o peso específico da água e o coeficiente de compreensibilidade então já falando assim rapidamente do adensamento 1D de Terzaghi agora vamos entrar na definição como que é abordado esse adensamento pseudo-tridimensional em classes 3D mas para isso vamos a mencionar umas últimas coisas do adensamento 1D de Terzaghi como que por exemplo que elas estão baseadas em algumas asunções que na práctica só se cumprem aproximadamente por exemplo que é assumida que a conductividade hidráulica é constante a compreensibilidade é também constante durante todo o fenómeno de adensamento então a partir disso os cerros que são gerados com essas soluções dependem da magnitude do acréscimo de carregamento e da variação do índice de vacíos mas assim a partir disso vários autores procuraram estender essa formulação de Terzaghi com o objetivo de levar em conta as variações das condutividades hidráulicas as variações da compreensibilidade durante esse fenómeno do adensamento já que esses são fatores importantes quando a variação do índice de vacíos e as deformações são significantes aqui temos autores que extendiram essa formulação para pequenas deformações considerando esses fatores mencionados autores como Richard como Lowe como Davis e já a formulação que é usada no PLAX e CLE para abordar esses problemas de adensamento com grandes deformações é a formulação de Gibson essa formulação está baseada na teoria de Terzaghi e portanto conserva algumas considerações como por exemplo que o esqueleto de solo é homogêneo que não tem um comportamento dependente do tempo e que o fluido dos poros e o esqueleto do solo é incompressível mas assim para a formulação de Gibson as limitações das pequenas deformações elas são removidas e a variação da compressibilidade do solo e a permeabilidade são levadas em conta aqui então aqui apresentada embaixo a equação de governante desenvolvida pelo Gibson além do Englund e Husser essa formulação essa equação governante ela depende do peso específico d'água depende do índice de vacios da conductividade hidráulica da profundidade que está se avaliando da tensão efetiva e o tempo então para essa formulação a conductividade hidráulica agora varia com o tempo ela está em função do índice de vacios e por outro lado o índice de vacios está em função da tensão efetiva então com o desenvolvimento da formulação de Gibson se precisaram de funções para modelar o comportamento do solo conforme o índice de vacios varia estas funções são aplicadas para representar essa compressibilidade e a conductividade hidráulica do solo então a princípio aqui apresentamos a função Single Power Function do modelo do Somogui do ano 1979 essa função descreve a permeabilidade em função do índice de vacios esta função está disponível no PlaticeLE e ela é mais recomendada para usar ela é mais recomendada na literatura para usar por outro lado também no PlaticeLE temos ou existem funções para representar essa variação do índice de vacios em função da tensão efetiva por exemplo aqui temos a função do Power Function o Power Function temos o Extended Power Function também o Well Function Model e o Logarithmic Function Model então segundo vários autores a mais recomendada é o Extended Power Function no entanto você você tem que empregar a função que de melhor forma ajuste sua curva que você tem experimentalmente e por aqui por outro lado os parâmetros A, B, Z elas são parâmetros das funções constitutivas que estão aparecendo aqui e elas se calibram nos ensaios experimentais então como que é dado essa definição de grandes deformações então basicamente a relação entre a taxa de tensão e a taxa de deformação que é usada em muitos modelos constitutivos requer que se cumpra o princípio da objetividade material ou seja que a resposta do material seja independente do sistema de referência para isso para isso o PLAX se implementa a taxa de tensão de Johmann para problemas de grandes deformações e em outras palavras já é usada a taxa de tensão de Johmann nos modelos constitutivos para modelar esse comportamento do material essa taxa de tensão de Johmann ela é definida com esta equação aqui onde o primeiro termo faz referência à taxa de tensão de Johmann o segundo faz referência à taxa de tensão de Cauchy o terceiro faz referência à tensão de rotação e o outro termo faz referência à tensão de Cauchy então como que trabalha esse tipo de análise de análise pseudo-tridimensional considerando grandes informações como que se trabalha isso em PLAX e CLE então para isso primeiro se considera uma superfície deposicional uma superfície deposicional e se considera um domínio que define onde que será sua superfície deposicional você insere uma superfície e define um domínio depois disso a superfície é dividida em uma maia quadriculada e cada quadrícula representa um único modelo numérico de adensamento de grandes deformações então apenas as quadrículas que se encontram dentro desse domínio que mencionei anteriormente apenas elas são consideradas na análise e por outro lado as camadas que se estão virando devido a essa deposição do rejeito e os tempos de construção elas se calculam de acordo à localização dessa coluna a localização se elas encontram mais perto da borda ou mais no centro e também os pontos de deposição que estejam considerados por outro lado cada coluna cada modelo numérico 1D considera apenas fluxo vertical e a distribuição de tensões e ao final o modelo tridimensional ela te fornece um valor do volumen do material a partir da suma dos volúmen de cada volúmen de cada coluna e por outro lado te fornece resultados de por exemplo a superficie de elevas ou interpolar os pontos medios e os pontos centrais de cada coluna os resultados de cada ponto central de cada coluna então temos ferramentas disponíveis quando se realiza este tipo de análise por exemplo o fato de que pode ser elaborado diferentes cenários de deposição pode ser dado um cenário de deposição horizontal um cenário de deposição inclinada a partir desses pontos de deposição que sejam considerados também essa taxa de deposição ela pode ser inserida pode ser variável para as diferentes etapas de deposição também aqui é possível criar essas etapas de construção você pode ter uma etapa na qual você deposita o rejeito uma etapa na qual você ceia para aguardar essa dissipação dos excessos criar mais outra etapa para depositar o rejeito e assim e finalmente era uma visualização em 3D das elevações das superfícies dos índices de vacíos das propressões e gráficos de volume de rejeito e água produzida para determinado tempo avaliado então que seja que seja contido barra de rejeito ou é depositado em uma mancada de mineração então no caso de que seja depositado em barra de rejeitos os rejeitos são transportados lançados e adensados e no caso como já mencionei estimar o tempo de rejeito e adensamento e além disso prever os problemas geotécnicos associados como por exemplo problemas associados agora quando o material possui uma maior granulometria a deposição pode ser avaliada considerando as teorias clássicas de adensamento e usando ensaios convencionais de laboratório ou no campo mas no caso de que os materiais mas no caso de ter materiais de granulometria fina com rejeitos finos de mineração onde o processo já presenta deformações grandes e já não é possível representar esse comportamento pela trilha clássica de Terzaghi então aqui é importante abordar esse problema com a teoria de Gibson então como já mencionei seja qual for o método de deposição também é importante ter uma debida caracterização do material para projetar assim as estruturas envolvidas então para isso se precisa de ensaios que permitam obter essas relações constitutivas que relações a relação do índice de vacíos com a tensão efetiva e a relação da permeabilidade com o índice de vacíos aqui estão apresentados alguns ensaios disponíveis para obter esses tipos de resultados como ensaios cirométricos ensaios de tratamento hidráulico ensaios de ensamento con carregamento continuo e ensaios con gradiente controlada então nesse webinar só vamos definir vamos fazer referência apenas a um ensaio de laboratorio o qual é comummente empregado que é o ensaio HTC ou ensaio de tratamento hidráulico mas por que esse ensaio mencionamos porque ele é o mais usado o mais empregado para o caso onde grandes informações são esperadas então basicamente a técnica aplicada nesse ensaio está baseada no princípio do ensamento pela força de percolação neste ensaio o que acontece uma amostra é submetida a uma força de percolação descendente imposta por uma bomba de fluxo gerando assim que a amostra se adense depois disso nesse ponto é atendida uma condição de fluxo constante e aqui são medidas a base da amostra e o perfil de teor de umidade e a distribuição de propressores e a partir disso do teor de umidade é que é obtido o perfil de tensões efetivas e o perfil de índice de vacíos e a conductividade e o perfil de determinabilidade é obtido a partir da lei de fluxo de versinho em base a essa avaliação medida e já com essas informações que se pode obter essas relações constitutivas do rejeito que se precisa para análise então até aqui é a parte teórica que apresentamos para vocês e agora vamos apresentar um exemplo de aplicação do que é a deposição de rejeitos em uma cava de mineração para continuar logo com as compreensões então aqui temos aberto a janela do PLACE e o que fazemos é criar um novo modelo criamos um novo modelo já temos definido o que é o projeto é o nome do projeto e só mudamos o módulo neste caso vamos trabalhar com o módulo de consolidação que faz referência a lançamento e podemos trabalhar em diferentes sistemas sistema 1D 2D ou 3D para este caso um sistema 3D podemos mudar as unidades e as unidades do tempo vamos deixar essas informações assim por default e vamos a definir o nome do modelo damos ok e agora a janela do PLACE e CLE desse módulo será aberta na realidade todos os módulos tem quase uma interface parecida aqui temos que aceitar essa licença e aqui está a interface do PLACE e CLE o módulo consolidation então o primeiro que fazemos aqui é observar que temos aqui dois sub-módulos ground-water e estresse podemos virar de um para outro vamos para o estresse e não mudam se vocês observaram não estão mudando essas definições mas o que se muda são as propriedades e parâmetros que vocês então vamos a fazer as configurações aqui já está definido o tipo de análise que é para grandes informações e vamos a definir agora um análise pseudo-tridimensional agora vamos aqui e definimos essas colunas que mencionei anteriormente as colunas que seriam criadas na direção X e as colunas que seriam criadas na direção Y e também definimos cada quanto tempo serão ploteados os resultados no PLACE e CLE neste caso vamos definir 3650 dias e aqui acabamos essa definição das configurações a seguinte etapa é definir o dominio do modelo o dominio do modelo parte das regiões aqui já temos definido por default uma região mas ela não contém informações vamos a preencher as informações definindo um novo polígono então eu já tenho essas informações aqui do lado na outra tela no Excel vou copiar e colar essas informações aqui pronto então aqui já estão observando as coordenadas da borda que define esse domínio ok vamos aqui a mudar a visualização uma linha mais de um ponto e aqui mudamos o nome desse domínio pronto depois de definir esse domínio precisamos definir essa superfície deposicional tá essa superfície deposicional é definida Geometry and Surface de novo temos dois superfícies por default vamos deixar lá vamos a criar uma nova superfície podemos criar superfícies a partir de grids a partir de meshes ou também pode ser uma superfície com elevação constante vamos a trabalhar com uma superfície a partir de mesh tá e que seja localizada no top por todas as superfícies que já tenha mudado tá vamos a definir o nome aqui 8 está pronto essa superfície e agora vamos a inserir as informações porque só foi criada essa superfície vamos a inserir essas informações então aqui podemos mudar também o tipo de superfície que pode ser criada e aqui inserimos aqui vou copiar e colar as posições as coordenadas dos nós desse mesh colamos e para ajudar o software a fazer essa interpolação dos nós vamos ativar essa opção e vamos indicar aqui que número de nós conforma cada elemento vamos a copiar e colar essas informações também e está pronta tá lembrando também que nós poderemos trazer esse modelo do plastic designer tá agora vamos a dar algumas configurações no formato as configurações aqui estamos proteando aqui as elevações vamos a protear nas superfícies das elevações aqui se observa a cota máxima e mínima que será proteada vamos a mudar aqui a visualização voltamos aqui ok espera aqui tá estamos ok pronto vocês estão observando que fez uma interpolação boa devido que nos ajudamos o software vamos de novo voltar para o formato da visualização das elevações da superfície já mudamos para o formato configurações e aqui mudamos agora sim cota máxima e cota mínima tá 8 agora sim está observando essa superfície deposicional estamos observando também ao mesmo tempo esse domínio a superfície que será sendo considerada o seguinte passo é criar os pontos de deposição os pontos onde serão criados poderíamos importar os pontos nós vamos criar aqui novo poderíamos criar pontos individuais ou conjunto de pontos tá definimos a borda esse domínio que está sendo considerado para esta análise e aqui inserimos as coordenadas dos pontos de deposição nesse caso são três pontos eu já tenho essas informações aqui também do lado vamos copiar e colar essas informações mas também poderíamos desenhar colamos pronto e agora vocês estão observando esses pontos de deposição em preto vamos a mudar essa visualização então vamos a mudar a cor em vermelho ok e vamos aumentar o tamanho desses pontos de deposição ótimo não está pronto aí estão os três pontos a partir desses pontos é que será depositado o rejeito que se defina que vamos definir agora então definimos o material manager e aqui criamos o material ou seja o rejeito a função que descreva esse rejeito no caso damos o nome para o material definimos a função que já mencionei anteriormente para vocês vamos empregar o Power Fashion Fit para este caso considerando que é a função que mais se ajusta a curva do índice de vacíos com atenção efetiva aqui definimos um limite de atenção mínima que é um quilopascai definimos esses parâmetros A B que são parâmetros que se calibram nos ensaios experimentais essas informações já estão disponíveis aqui para este caso A 4,596 59,5 e para o B L menos 0,278 e uma gravedade específica desse material de 2,28 e agora inserimos essas informações que se obtendam nos ensaios e colamos está pronto ok 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 já foi definido o material poderíamos definir diferentes materiales para representar o relleto e definir cada um deles para cada etapa de deposição nesse caso só definimos um material tá e agora definimos essas etapas de construção tá então criamos uma etapa uma etapa inicial e esta etapa definimos um tempo de duração da primeira etapa esta etapa tem um tempo de duração de 365 dias e pode-se definir dois tipos de acções dois tipos de stages pode-se uma etapa onde se lança os rejeitos ou onde se aguarda que esses rejeitos esses excesos sejam anticipados então aqui vamos colocar aqui um valor esse de que é a taxa de preenchimento depositado de rejeito colocamos aqui 20 metros cúbicos por dia vamos a mudar depois essas informações só quero apresentar algo para vocês aqui definimos os pontos por onde serão depositados esse rejeito e aqui o ângulo de inclinação que terá esse rejeito depositado nesse caso de um grão e o material que está sendo depositado rejeito a primeira etapa está pronta e agora criamos mais uma etapa que tem um tempo de duração igual de 365 dias e a etapa que agora já não é preencher o rejeito é aguardar aqui aguardamos para que os excesos se dissipem não precisamos preencher outras informações e inserimos mais uma etapa do tempo igual de 365 dias aqui já é uma etapa de novo para preencher para depositar o rejeito vamos colocar aqui uma taxa de deposição de 16 metros cúbicos por dia e que seriam depositados a partir desses pontos definidos inicialmente com uma inclinação do rejeito de um grão inserimos outra etapa igual quantidade de dias agora aguardamos não depositamos rejeito não precisamos inserir outras informações criamos criamos mais uma etapa aqui tempo igual aqui é depositar rejeito aqui definimos uma taxa 16 dias aqui a partir dos pontos de deposição um grau de inclinação e o material tá a última etapa agora necessita mais tempo de duração considerando e avaliando que esse tempo é o tempo necessário para que os excessos de dissipação sejam aproximadamente zero aqui é definido mas aqui estamos aqui para essa taxa de deposição do rejeito vocês estão observando que aqui tem o volume total de acordo a essa taxa que está sendo inserida né para esse tempo que foi mencionado então vamos simular essas informações aqui também tá indicando a quantidade de volume mudamos aqui mas aqui observem aqui esse valor ele muda também olha aí mudou ele depende da taxa de deposição aqui também vamos mudar esse valor da taxa está pronto agora sim essa é a quantidade de rejeito que tem essa preenchida depositada lançada na cava de mineração então está pronto está tudo aqui aqui temos aqui temos que mudar o tipo de aqui já não é deposição de rejeito se não vai guardar essa se passou dos excesos agora agora vamos ok está pronto está pronto vamos salvar vamos salvar o modelo e continuamos definindo as condições iniciais do do nosso modelo tá initial conditions e as condições iniciais vamos definir para todo modelo de forma global tá indicando um índice de vacíos iniciais constante tá equivalente equivalente 3,29 ok definimos também as condições de contorno neste caso não se define estão por default e não podem ser editadas então o que considera que condições de contorno mecânica na base da coluna ela está fixada não tem informações e não pode elito tá então aqui as informações necessárias para se submódulo estão prontas e agora voltamos para outro módulo que era groundwater para definir aquelas informações ou parâmetros que estavam faltando tá voltamos e está faltando aqui definir esse aqui também podemos ter definido essa geometria em qualquer dos dois módulos tá e aqui definimos esse material tá então aqui está faltando definir essa função que define a permeabilidade com o índice de vesílios definimos aqui com a função o single power function que já apresentei também para vocês inserimos esses parâmetros que são calibrados nos ensaios experimentais esse daqui é um valor de 9,552 por 10 a menos 5 tá estou pegando as informações aqui do lado do arquivo e para o D 5,13 tá está pronto está faltando inserir esses dados da permeabilidade e o índice de vacíos tá vou copiar e colar aqui também informações que se precisa para modelagem ok e está pronto já foi definido aqui também o material e agora indicamos as condições iniciais indicamos de que as cargas hidráulicas iniciais saiam obtidas a partir das informações calculadas a partir das informações preenchidas tá deixamos isso enquanto que as condições de contorno aqui definimos que o topo da coluna ela tem excesso de propulsão constante igual a cero tá ao inicio não temos excesso de propulsão tá e é uma condição de contorno desculpa tá e na base da coluna não temos uso tá tá e está pronto agora salvamos o modelo e mandamos ajudar aqui está faltando definir essa superfície temos que definir a superfície de deposição esqueci tá aqui no seldo 3D analysis e deposition essas são as superfícies que foram criadas aqui temos três superfícies por isso que é importante definir tá definimos aqui e ground surface que foi inserida na qual se está depositando o rejeito tá e aí está por default a boundary pit que é a única dominio que temos então aqui observamos essa malha cuadriculada que está sendo só criada dentro do dominio né esta malha cuadriculada os modelos unidimensionais que serán avaliados individualmente tá tá pronto então vamos salvar o modelo aqui tá e eu já tenho preparado aqui os resultados acontece de que este tipo de análise este tipo de análise o que acontece acontece que este tipo de análise o tempo de rodada ele depende da quantidade de colunas que seja definida claro quanto maior quantidade de colunas você pode chegar a um resultado mais realístico tá então esse tempo para esse modelo é de uma hora tá rodada e eu tenho o modelo pronto salvado então vamos a olhar esses resultados tá esse daqui já é o modelo rodado está pronto entramos agora para visualizar os resultados está aí o modelo os três pontos de posição aqui e selecionamos o tempo qual será visualizado os resultados visualizamos os resultados para um tempo de 1825 dias e 18.250 dias tá pronto e vamos a observar os resultados para topos para todas as camadas então aqui esperamos a que carregue o modelo aqui 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 temos o plástico que tem a mesma interface aqui estamos observando essa cuadrícula do quadrícula do modelo da superfície deposicional contida no domínio tá e aqui visualizaremos resultados mas primeiro vamos a cortar uma seção aqui para que sejam observadas as outras as outras layers tá ativamos essa opção aqui vamos a cortar o modelo a partir do y para poder ter uma melhor visualização o y igual a 700 metros será eliminado vamos eliminar todo que este seria menor que 700 metros pronto agora sim já temos uma visualização das outras camadas neste caso são 3 camadas porque fizemos 3 etapas de deposição tá observamos vocês observarão as 3 camadas tá aqui estamos observando o índice de vacios do rejeito vamos modificar essa visualização para que isso sem líneas que seja agente ótimo né então observam que na borda temos valores maiores do índice de vacíos e no centro tem menores né e varia de acordo com a profundidade e aí se observam os 3 slides vamos a plotar outro tipo de resultado como os excessos de propresão agora nos encontramos no tempo no último tempo onde foi estabelecido o tempo que já não tínhamos excesso por isso que esses excessos que estamos apresentando é igual a cero não temos excessos aqui aproximadamente cero voltamos para um tempo anterior de 1825 e vamos observar que aqui já temos excessos ainda temos desculpa ainda temos excessos quase na base do de sobre rei mas no topo já foram disipados né e se parece tempo vamos aqui agora a plotar essa coordenada y algo na c desculpa para ver a superficie de elevação e da mesma forma na borda temos elevações maiores que no meio na realidade é para as três camadas as três camadas e assim você pode plotar os resultados que foram apresentados e também podemos plotar gráficos gráficos de forma global ou individualmente para cada coluna então vamos plotar aqui o volumen de relleto no tempo aqui estamos observando o volumen comecei em zero e aqui essa primeira linha representa a primeira etapa de deposição de relleto na segunda linha vocês lembram que dimos um tempo para que se hayan dissipados esses excessos isso representa a dissipação mas na terceira já foi dada uma deposição de novo na quarta se estabeleceu que se hayan dissipados esses excessos diminuiu o volumen e daí depois dimos uma terceira deposição do relleto e na última etapa já estabeleceu um tempo no qual esses excessos já tenhamos excessos de produção e o volumen ficou nessa quantidade outras informações podem ser o fluxo que está saindo pelo topo aqui o fluxo ao longo do tempo o fluxo debido a essa dissipação dos excessos ao fenômeno do avançamento tanto podemos observar esse gráfico tanto no topo quanto na base do modelo na base do modelo estamos observando resultados de forma global mas como já mencionei podemos apresentar resultados individuais para cada coluna mas primeiro temos que achivar aqui a opção de show mode location para poder selecionar a coluna selecionamos a coluna aqui vamos ficar com essa daí e damos em graph e individual columns e aqui então essas informações podem ser observadas para cada coluna ao longo dessa profundidade neste caso vamos plotear o excesso de propresão e observamos esses excessos ao longo dessa profundidade como já mencionei para os estabelecidos inicialmente então aqui está vamos selecionar 0 no tempo 0 no tempo 365 já temos excesso devido a deposição depois em tempo se lembram esperar que se desiparam os excessos e depois de novo foi depositado e os excessos em verde se aguardou que disipem se depositou de novo e depois disso já foi disipado disipado diminuiuou até ficaram um valor quase de 0 os excessos ao longo de toda a coluna unidimensional dessa coluna selecionada Zipar Zipar Zipar